MC Caso novamente, G-7, né? RG no beat, de novo Ela brotou na minha casa de vestido sem calcinha Dizendo o que quer de novo, pancadinha na bichinha Essa hora da noite, putaria, sem mistério É só entrar no barraco que tu quer, eu também quero Essa hora da noite, eu sei o que tu tá querendo Já tá dando a cara e saiu com a tia cadendo Cala essa boca, vem logo tomar Toma, 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 toma Tu vai tomar na pele, me colocar na tiaquinha Tu vai tomar na pele, me colocar na tiaquinha Tu vai tomar na pele, me colocar na tiaquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, 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 toma Pantadinha na bichinha Toma, toma, toma Bate por bosão em cima do cabeção 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 Bate, bate, a bunda no chão Bate por bosão em cima do cabeção 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 Toma, 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 pancadinha na bichinha Toma, toma, toma Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratype Nessa hora da noite eu sei que tu tá querendo Já tá dando a cara e sai com a tia cardendo Cala essa boca, vem logo tomar Toma, 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 toma Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Tu vai tomar na pele, muito louca na tiaquinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, 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 pancadinha na bichinha Toma, toma, toma Bate por buzão em cima do cabeção Bate por buzão em cima do cabeção Bate, bate, cabunda no shampoo Bate por buzão em cima do cabeção Bate por buzão em cima do cabeção Bate bate da bunda no chão, Esse maluco é bição né? Vai! Tu vai tomar na pele muito louca na Viequinha Tu vai tomar na pele muito louca na Viequinha Toma, 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 safadinha Toma, toma, toma na bucetinha Toma, toma, toma pancadinha, na bichinha Toma, toma, toma Proposa DJ Diego, a mídia aceita meu amor